Resolve essa? Qual é a área do hexágono abaixo em centímetros quadrados, sabendo que o contorno preto é um quadrado? Bom, essa figura aqui não é um hexágono regular, não tem uma fórmula pronta para calcular essa área. A sacada aqui, então, é dividir ela em duas figuras conhecidas através dessa linha aqui. Aqui embaixo eu tenho um retângulo, que eu faço 7 vezes 3, que dá 21, e aqui em cima eu tenho um trapézio. Veja aqui que a base maior desse trapézio é o próprio lado do quadrado, que é 7, e a altura aqui desse trapézio é todo o lado do quadrado, que é 7, menos 3, que fica 4. A área do trapézio agora eu faço o quê? Somo as duas bases, 7 mais 1 dá 8, divido por 2, que dá 4, vezes a altura, que é 4, também dá 16. Por fim, agora eu só somo as duas áreas, ó, 16 mais 21 vai me dar 37 centímetros quadrados, alternativa D. Legal, né? Curtiu essa dica? Então, compartilha ela com um amigo para eu ler isso aqui também e me segue para receber mais conteúdos incríveis como esse. Tamo junto! Tchau!